Inaugurado em 89, o Hollywood já foi apenas uma expansão do Epcot e depois se tornou um parque próprio. Ele tem temática de cinema, TV e animação, então ele tem elementos de arquitetura que remetem a Hollywood dos anos 30. Inclusive ele já chegou até a funcionar como estúdio real, onde filmes e programas de TV foram gravados. O estacionamento custa 30 dólares e lembre sempre de gravar o lugar onde você deixou seu carro antes de sair dele, baseado nas fotinhas dos personagens que ficam perto. Começando o nosso segundo dia de parque, hoje nós vamos para o Hollywood Studios, mas está chovendo. Quem assistiu ao vlog do Animal Kingdom viu que ontem foi o nosso primeiro dia, também passou o dia inteirinho chovendo, hoje do mesmo modelo. Hoje a gente chegou muito em cima da hora, que não era o nosso objetivo, mas a gente acabou se atrasando. Chegamos aqui 9, são 9, a nossa intenção era chegar cerca de 8h30 aqui para estar no Rope Drop, que é o cair da corda, para assim que o parque abrir a gente já está na fila e fazer o nosso dia render mais, mas não deu. Aqui na entrada do parque a gente passa pela segurança, mas você não tem que tirar a bolsa nem nada, você só entra, eles fazem um escaneamento do que tem dentro da sua bolsa, se por acaso tiver algo suspeito eles pedem para você parar. Mas se não é só passar direto e aí aqui na frente é a parte que a gente vai colocar digital e fazer a leitura do ingresso. E nós alugamos o nosso carro, uma dica bem importante também, num lugar mais barato, com essa informação aqui, que eu também não vi ninguém falando. Dentro do aeroporto vão existir várias locadoras dessas mais famosas, sabe? Álamo, sei lá, não me lembro o nome de todas, mas dentro do aeroporto. Fora do aeroporto tem muitas outras locadoras que são bem mais em conta, então fica de olho nisso. A gente pegou uma opção fora do aeroporto e aí quando a gente chega no aeroporto tem um lugar específico que todas as locadoras param no choro para buscar você e levar você para o lugar de locar o carro. Então pegue uma dessas opções fora do aeroporto para você economizar, porque fica muito, muito, muito mais barato. Imagina que essas empresas vão ter que pagar um aluguel mais caro no aeroporto para ter um stand deles lá, né? E as fora não tem isso, então eu acho que isso, não sei bem se é isso, mas eu acredito que seja isso que barateia os custos dessas empresas e também elas não são grandes companhias. São pessoas que moram aqui que tem essas locadoras de carro e acaba saindo mais barato. O site que eu aloquei é esse que vai ficar aparecendo no QR Code para você, você pode apontar, mas também vai ficar na descrição do link para você dar uma olhadinha. Aí ele é um comparador, quando você colocar lá suas datas, ele vai mostrar todas as locadoras que tem. Você aloca com aquela que você mais gostar. Então, vamos lá. Estratégia do dia para a gente começar nosso dia seria ir para o Rise of the Resistance, que é o do Star Wars, mas a gente viu aqui no aplicativo que ele está quebrado, aí fica aparecendo lá no aplicativo. Então, a segunda atração mais disputada é lá na área do Toy Story, o Slink Dog, que já está com 40 minutinhos, porque lembra que sempre o pessoal que está hospedado nos hotéis da Disney entram mais cedo e eles já vão logo para lá. E a gente chegou, aqui está entrando o quê? 9h19. Então, já vacilamos nessa área e você não vai vacilar se vai chegar cedinho. Aí, o que a gente faz? Olha no aplicativo a localização do lugar e ele tem uma informação assim, de você traçar a rota para o lugar. Aí a gente traça a rota para o lugar aqui no aplicativo e vai caminhando para lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí olha só estou escutando isso tem tem espanhol e inglês os avisos a gente já está chegando aqui na parte só para dar um update pra vocês 25 minutos de espera só não é só um são três ó um está chegando o outro aqui e o outro acabou de sair então são três e vão duas pessoas em cada um então são quatro será que são quatro para dar vazamento né a quantidade de jeito da vazão agora aceita será que no final é mais tarde agora sabe ela veio chegando também e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom. Meu cabelo. Olha aqui. Rapaz. Tem musiquinha ali. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. ali, né? Que irado, né? Uau! A gente não pode parar, não? Aqui, tem que passar direto? Tem que parar. Ah! Valeu! Mandaram a gente passar direto, a gente não para ali, não. A nossa nave espacial foi interceptada e a gente está na nave espacial dos inimigos. E aí tem uns robôs aqui, que eu não sei o nome desses robôs, mas Jota está dizendo que é robô e eu acho que são funcionários. O que é que vocês acham? Comentem aqui o que é que vocês acham que são. Gente, muito irado. Toda decoração, olha os detalhes. Eu só queria dizer que eu estou completamente impactada. Não tem graça você botar no bolo. Que brinquedo top é esse? Eu filmei todo o brinquedo, mas eu não vou botar para vocês. Porque se eu botar vocês, vocês vão perder a graça, entendeu? Vai perder a diversão, as surpresas, os personagens, tudo o que acontece. é uns 4 minutos e pouquinho durante o brinquedo porque eu filmei tudo, então eu vi o tempo quando acabou. Mas eu não vou colocar porque senão vocês vão perder a graça quando chegar aqui. Mas é top. Muito top. O meu preferido até agora. Gostei mais desse do que o Flight of Passage de Avatar. E você, do Animal Kingdom. Esse é o Flight of Passage. É difícil. É porque são os dois que são diferentes. Esse aí tem interação de personagem, tem holograma, interação com personagem, tem movimento. Esse tem mais, tipo assim, tem mais interatividade, diversific... A interatividade é... Não tem outras palavras. Não tem palavras. Tem um carrinho que você vai, tem personagem, tem um holograma, tipo os personagens ficam falando com você lá, tipo mandando você ir na fila e tal. Falando o bruto com você. É diferente. E o Avatar não. O Avatar é um simulador. O que você vai é muito legal, mas é só o simulador. Os dois são muito bons. Não tem como você comparar. Esse daqui tem simulador e tem outras coisas. Eu voto nesse. Pra mim, esse é 10 barra 10. E a gente se perdeu agora. Vamos pra o outro brinquedo aqui da área de... Não sei. Vamos pro outro. Como é o nome do outro? A decoração, os detalhes, é tudo voltado pro filme. Gente, e até isso aqui, olha esses detalhes. Até as paredes, assim, são de temática também, da trilogia de Star Wars. tem tanta coisa pra ver que, assim, você tem que parar, analisar tudo. Olha isso. Olha essa área aqui que a gente chegou agora. Ah, vamos na single rider. Ah, vamos na single rider. Pronto. Essa aqui tem single rider que dá pra gente meio que furar a fila indo individualmente, né? O single rider nada mais é do que tem espaços que eles podem encaixar pessoas e eles encaixam você. É uma forma de você gastar menos tempo de fila, porque aqui tá dando 45 minutos de fila. Gente, olha isso. Olha isso. Olha essa nave. Meu Deus. Ó, só pra vocês terem uma ideia de tempo, que é bom também, né? 11 e 16, 45 minutos de fila, mas nós vamos na single pra ganhar tempo. Ok. Vamos ver se dá pra filmar single rider. A fila, eita, tá gelada aqui dentro, viu? A ar-condicionado é torando. Opa, chegamos. 10h, crew 6, good to head on that. Ok. Parece que já vamos, hein? It's gonna be a big shot. Parece que nós já chegamos e já vamos e não tem espera. Two single riders. Two single riders. Ainda viemos juntos. Single riders, supostamente, é pra você vir sozinho, né? Gente, aqui, estamos só passando, só passando. Espero que vocês estejam vendo os detalhes aí. Oh, my God. Olha os detalhes. Tá tipo isso aí, o forro, ó, essa parte. Eita. Cada um vai pra um lugar. Oi. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Ó. Eita. Eu espero que vocês estejam prontos, meus amigos, mas, para certeza, eu vou estar aqui junto com vocês. Eita. Escrever com a gente. May the force be with you. Agora, nesse momento do nosso dia, que são meio-dia, nós fizemos três atrações. duas das principais. A gente viu que estava com a fila mais tranquila aqui perto e vimos que tinha um show do Indiana Jones de meio-dia. Então, a gente resolveu vir pra aproveitar o show e garantir de não acontecer a mesma coisa que aconteceu no dia do Animal Kingdom. se você não sabe o que aconteceu no dia do Animal Kingdom, assista ao vlog do Animal Kingdom que vai estar aqui na descrição também. gente, que negócio choco foi esse? Alguém pode me dizer? Sobre o Indiana Jones, uma dica é, a gente sentou ali enquanto esperava o show começar, nos, tipo, cinco minutinhos antes do show começar de meio-dia, o que a gente fez? Comeu. A gente trouxe comida, é uma forma de economizar, indico muito, muito fortemente, porque, primeiro, você economiza e, segundo, você não perde tempo, porque enquanto a gente sentou ali pra assistir a apresentação, a gente aproveitou e comeu também. Olha só que maravilhoso. Eu sempre queria saber também o que as pessoas traziam pra comer. A gente comprou no supermercado ontem wrap e tinha uns, um pulled pork, que é um frango, um frango, não, um porco desfiado com molho barbecue. A gente comprou um alfalsizinho, cebola, botou dentro, perfeito, mais gostoso do que se a gente fosse comprar alguma coisa por aqui. Aí, aqui atrás de mim, ó, tá o teatro chinês, que quem assistiu ao vlog de Los Angeles, da gente, nós estivemos há poucos dias atrás em LA, eu mostrei o que é esse teatro chinês, a história dele, assistam esse vídeo também, que vai ficar aqui na descrição pra vocês conferirem. É um símbolo, né, de Los Angeles e tem uma atração Mickey e Minnie Run Away, Run Away, Rayaway, aqui dentro dele e é pra ela, que a gente vai agora, tá 40 minutos de fila. Aqui dentro, parece que realmente nós estamos dentro do teatro chinês, que hoje em dia ele funciona como um cinema 4D, quando tem estreias de filme, elas acontecem dentro do teatro chinês, lá de Los Angeles, tem até alguns filmes aqui em cartaz, mas são filmes da Disney, né? e tem, ó, olha lá em cima, Jota, os detalhes do teatro, ó, lembranças, assim, de coisas chinesas com uma mistura de coisas da Disney também. Ai, que lindo! Galera, esse aqui do Mickey e da Minnie, no começo você tem a impressão que vai ser um bem sem graça, sabe? Você pensa, vixe, prestar não, é muito infantil, não sei o quê, mas, cara, é muito legalzinho, dá pra filmar também, eu filmei, mas é aquela coisa, se eu postar, vai perder a graça pra vocês, vou colocar só umas imagenzinhas aí, pra você ter uma ideia do que lhe espera, mas tem surpresinhas que é legal você não saber antes, porque senão você vai chegar aqui e não vai ter surpresa de nada, vai ser tudo, sabe, você já sabe o que vai acontecer. O mais legal é você não ter só uma base do que é cada atração, mas não ver vídeos, assim, porque senão chegar aqui você vai dizer, ah, agora é a hora daquela coisa, agora é a hora que tal coisa vai acontecer, entendeu? E tem várias surpresinhas que é legal você não saber. Ó, a gente tá aqui do lado de onde tem foto com o Mickey e a Minnie com essa roupinha, ó, o Mickey com essa roupinha de mágico e a Minnie com essa roupinha, assim, de Hollywood. 25 minutos de espera, vamos ver. Quando diz 25, eu acho que é menos que 25. de onde, em de repente, e de repente. Ah, queira, queira. queira. O queira. Tchau. 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 Saindo da área de Star Wars, que entra aqui nesse túnel e dá lá, a gente tem essa atração aqui do Muffet, que eu acho que não é das melhores, é um cineminha, mas como não tem fila, é coisa de 10 minutos, ali tá dizendo, eu sei a coisa de 10 minutos deve ser menos ainda, galera, se tiver aqui de boa, pertinho, vale, quer dizer, não sei se vale, tô indo pela primeira vez, vamos saber agora. Galera, eu achei muito legalzinho, vale a pena sim, é uma atração, é porque assim, eu amo esse tipo de atração, que é 3D, 4D, que você só senta e a atração acontece, que você descansa os pés, porque hoje é o segundo dia, mas meus pés já estão queimando embaixo, viu? Achei muito legal, e só um detalhezinho é que nessa área aqui do Muffet, não sei se é assim a pronúncia, tem uma área de restaurantes também, restaurante italiano aqui, tem um bequinho ali, bem bonitinho, sabe? A decoração, o ambiente é legal, se você estiver procurando algum lugar para comer aqui, que eu não recomendo, né? Eu recomendo que você traga comida, mas se você quiser, aqui pode ser uma opção legal. Tem uma outra atração de Star Wars, Star Tours, é, 15 minutinhos, vamos nela aqui, não sei o que é que nos espera, uuuh, olha que lindo esse bonequinho, mas se é Star Wars, eu acredito que é bem feito. Ah, a pegada desse negócio, tá atirando ali? Ah, aquilo ali tá atirando, segundo o J, eu não tô vendo. Vamos lá, ai, vamos ver como é que é essa. Ah, tem uns bonecos, ah, tem um robozinho, gente, o robozinho é a melhor pessoa do filme. Olha que legal, uuuh, gente, a orientação é show, hein? Olha lá em cima, ó, tá vendo que tem dois bonecos ali? Como é o nome desse daqui? Eu não lembro. Quem lembra? Deixa aqui pra mim. Desse robozinho. E aí tu vai ficando escuro. Ah, chegamos aqui, aqui tem mais espera, ó. Ah, tem outro robozinho aqui, ó. Quando a gente sai do brinquedo, tem a lojinha, ó, do Star Wars, com tudo temático deles, tem o sabre de luz. Quanto é que é um sabre de luz desse? Quanto é, Jota, o preço de luz desse? Ah, ele faz barulho. Não tem o preço. Mas a gente viu que você pode construir o seu ali, ó. Tem várias etapas, você pode escolher a cor que você quer, esse negocinho da parte da mão que você quiser. Só ainda não descobri o preço. Aqui não tem? Ah, 45 plus sex. Além disso aqui, tem 6.5 em cima. Tem um capacete aqui também, 120 dólares. Tem os bichinhos de pelúcia. Essa garrafa eu achei muito legal. Eu não fui contactar, contactei essa garrafa. 40 dólares. Essa garrafa é invocada, viu? Ó, só que ela é pesadona. Tem as canecas, ó. 25 a caneca. Bichinhos de pelúcia. Gente, esse robôzinho é muito legal. Quanto é que é o robôzinho? O robôzinho deve ser o mais caro. Ah, os dois, ó. Os dois robôzinhos. Ele fala alguma coisa, eu acho. Ele só acende. Ah, ele só acende. Qual é o preço? Ah, esse é o Luke Skywalker. Apertei aqui, mas não dá pra chutar. Ainda tem o... Do anezinho. Quanto é isso? 50 dólares. Ah, sim. Esse aqui, pra ser uns dois juntos por 50 dólares, não tá muito caro, não, eu acho. O que é que vocês acham? Compraria ou não compraria? A gente tava aqui passando nesse Vacation Fun, que é um filme de Mickey e da Minnie, deve durar uns 10 minutinhos. Mas esse aqui, só se você estiver cansado e querendo um ar-condicionado num dia quente, aí você entra um pouquinho pra assistir e descansar. tirar um coxinho, talvez? Outra dica valiosíssima pra essa viagem é usar o cartão de débito da Nômade, assim você economiza muitos reais nessa transição de dólar pra real. Um vídeo específico que eu explico sobre como funciona, vai ficar na descrição, confere ele também. E lembra, meu cupom é sempre o mesmo pra todos os produtos que eu indico. Eu nasci pra viajar, que é o mesmo nome do canal, mesmo nome do Instagram. Ó, quem assistiu ao vlog de Los Angeles vai lembrar dessa referência aqui, ó, o Muscle Beach, que é uma área lá da praia de, como é o nome daquela praia, Jota? Que a gente foi lá, é Venice Beach, que tem a, tipo como se fosse uma academia de musculação onde Arnold Schwarzenegger treinava e outros marombeiros também. Aí é um lugar, assim, bem conhecido, porque nós estamos aonde? No Hollywood Studios e essa aqui é a área da Sunset Boulevard, que é uma das ruas principais de LA também, que tem essas palmeiras, assim, então assim, a ambientação toda é remetente a LA. E se você olhar aqui do lado, todas essas barraquinhas que você vê são lojinhas também, com o teminha cinema, Hollywood, LA, e são lojas que vendem artigos da Disney, né? Igual todas as outras do parque. Mas essa daqui é legal porque tem uma ruazinha que dá onde? Pá! lá na Torre do Terror, na Hollywood Tower Hotel. Agora chegamos aqui nessa área onde tem uma Roller Coaster do Aerosmith. E tem lojinhas, várias lojinhas vendendo lembrancinhas, coisas de rock também. Algumas atrações vão ter um adesivo informativo com um QR Code. E aí você pode linkar o seu aplicativo com esse QR Code e ter as fotos no seu aplicativo. Porque claro, se você não pagar, elas vão ficar aparecendo com a marca d'água. Mas o que é que é interessante, é que elas vão ficar aparecendo no seu aplicativo com a marca d'água e vai ter a opção pra você comprar ou não. Você não pode comprar a foto individual, mas você pode comprar ela, as fotos do dia ou as fotos de todos os dias dos parques que você vier, entendeu? Aí são preços diferentes. Claro que quanto mais dias, mais caro, né? Fora essas fotos das atrações, quando você vai tirar foto com o personagem, tem um funcionário tirando com a câmera profissional lá pra tirar foto dele. Você linka também em alguns pontos estratégicos do parque. Também eles vão estar lá com a câmera. E aí você pode pedir pra tirar foto e aí só vai linkando. Você só aproxima o QR Code e linka com o seu celular e a foto vai aparecer no seu aplicativo. Um pouquinho. Olha só a galerinha que vai, vai de dois em dois. Obrigada por ficar com os próximos. Esse aqui na saída, as fotos ficam aparecendo aqui e aí você só encosta aqui o seu ingresso. Galerinha, essa dos carros, que eu não sei o nome, racing alguma coisa, é tipo um cineminha e aí um carrinho fica aparecendo lá, não pode filmar. Essa mais assim, não tem nada de adrenalina, nada de emoção. É muito infantil. As crianças, as famílias que assistem o desenho, eu acho que vão curtir. Mas pra gente que nunca assistiu o desenho, não sabe, fica bobinho, sabe? Bobinho demais. Mas vem se você tiver com o tempo livre, porque o quê? Vai dar às cinco horas da tarde e a gente fez quase todas as atrações. Agora nós vamos pra a torre. Fica importante pra você a noite. Eu comprei meus ingressos numa agência de brasileiros. Eu pude dividir em 12 vezes os valores. Você já vê o valor em real. Você pode ver o valor tanto em real como em dólar. Compre, deixe pra comprar o ingresso. Quando o dólar der uma baixada, então já fique de olho nisso também. Eu comprei o pacote dos quatro dias de parque. Se você vier os quatro, é melhor você comprar os quatro junto do que comprar separado. E eu ganhei de brinde um dia para o Tipon Lagoon, que é um parque equático que tem aqui. A gente também vai. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo pra você um link da playlist de todos esses vídeos. Porque a gente tá indo viajar pra conhecer todas as partes da Disney e da Universal também. Então vai ter vlog detalhado com dicas de tudo. Assista todos depois que você terminar de assistir esse. E se você quiser comprar os seus ingressos, compre com antecedência pelas caridades. Não me deixe pra comprar aqui na portaria porque é sempre muito mais caro. E eu ainda consegui cupom de desconto pra vocês. Cupom Eu Nasci Pra Viajar dá desconto em todos os produtos do site Datil Orlando. Se você clicar aqui, apontar um QR Code pra... Apontar a sua imagem pra esse QR Code que tá aqui. Vai abrir o site, você vê todos os produtos que eles têm. Aplica o cupom lá que vai ter um descontão bom pra você, viu? Ah, tem escrito aqui, ó. Take the stairs. Porque o elevador está quebrado e amaldiçoado. Aplica o cupom lá que vai ter um descontão bom pra você. Aplica o cupom lá que vai ter um descontão bom pra você. Aplica o cupom lá que vai ter um descontão bom pra você. Aplica o cupom lá que vai ter um descontão bom pra você. Aplica o cupom lá que vai ter um descontão bom pra você. Porque na última edição, você é a estrela. E este elevador vai direto para... ... ... ... O que é isso? Nós fomos na atração da Bela e a Fera, fique ligado também nos horários, o último é às 5 para você não perder, a gente deu sorte, estava passando, era 5 e 10 e ainda deixaram entrar. Perceberam que tem um monópole aqui em cima, aquele jogo de tabuleiro, aquele que você vai passando as casinhas com dinheiros fakes? Ó, nessa sala aqui eu amei a temática do brinquedo, porque isso tudo é só a fila do brinquedo, aí aqui em cima tem mais jogo de tabuleiro, tem aqui ó, tem conhece Uno, tem o Uno, são jogos mais antigos, sabe? Tem o Crayola aqui ó, para desenhar, como se fosse uma caixinha ó, é muito bacaninha a fila, mas está demorando bastante ó, lá em cima. Vários joguinhos de tabuleiro, joguinho de cartas também, Jail, isso é um jogo esse? Jail? Eu não conheço. Quem conhece? Não, eu sei que é, mas talvez seja algum brinquedo, algum jogo, algum... O Indy brincando de faz de conta. O Indy brincando de faz de conta, de papelão, ah tá bom. Porque tem aquela cartinha ali ó, do Dolphin, do Shark, do Lifeguard, e mais joguinho de tabuleiro aqui em cima ó. Cadê? Vamos ver. Ah, é como se a gente estivesse no quarto de Indy. Olha a porta, a porta aqui ó, a chave, a tomada, é como se a gente ficasse pequenininho né? Os brinquedos são grandes, nós somos brinquedos, é como se a sala fosse gigante. Ah, a gente estava dentro do closet. Closet, ó a maçaneta da porta aí, onde coloca a chave lá em cima. A cama, a cabeceira da cama aqui ó. Bacana hein? Ó o armáriozinho ó. Tá vendo? E o closet aqui ó. São roupinhas. Ó, a gente vai nesse aqui agora, que tá na área do Toyscore, 15 minutinhos. Ele é um tranquilinho, infantil, mas como ninguém nunca foi, tamo aqui já quase matamos todos os brinquedos do parque. Eu acho que esse é o único que a gente ainda não foi, pra gente zerar o game, dizer que fez tudo, dar o check em todos. Vamos nesse aqui também. Ah, ele gira e depois passa, tem um negócio aqui embaixo ó, e depois ele passa pro outro. É só girar. É. Morre. É. É legalíssimo. Sem as mãos hein, sem as mãos. 7h46 da noite. A gente vai ficar até o final pra assistir o show, e eu recomendo que todos façam isso. Mas assim, é essa temporada agora. Lembrando que nós estamos viajando em outubro, tá chovendo hoje, é uma segunda-feira. Não sei se todos os dias são assim, provavelmente não, né? Deve ser mais lotado. Porque hoje a gente conseguiu zerar as atrações do parque, E a gente resolveu voltar ainda pra Rise of the Resistance, que foi a que a gente mais gostou. Tinha 30 minutinhos de fila, a gente esperou, foi nela de novo. E agora tem uma hora ainda pra um show que acontece aqui em frente ao Teatro Chinês. Que é de 8h45. Então a gente vai dar uma parada pra jantar, e depois desse show, ainda tem o outro show, Que aí sim é o show de encerramento, que é o Fantasmic, que é em outro canto. Então bora acompanhar esse restinho de noite. Só pra mostrar pra vocês que o dia rendeu bastante, chegando cedo, tudo direitinho. Vem nessa época que dá bom. Um detalhe também a acrescentar, é que agora são 8h. A gente tá procurando restaurante pra comer, e não tá encontrando. A maioria dos restaurantes já estão fechados. Que a gente acha que tem muita gente já se encaminhando lá pra assistir o show, né? Do Fantasmic. E aí você vê já os corredorezinhos bem vazios. Sabe, é uma hora que você consegue ir aqui pra tirar foto com o Mickey e com a Minnie, por exemplo. Tá 10 minutinhos a fila, fica tudo bem mais tranquilo. E uma sugestão até se por acaso, quando você chegar. Essa opção a mais famosa do Star Wars. Se tiver muito cheia, tiver dando mais de uma hora de fila, pula, faz outro. E no final do dia você volta aqui, essa hora, assim, 7h da noite, você vai encontrar a fila bem, bem, bem mais tranquila. E aí, de noite fica bacana, hein? Galera, não deixe de explorar essa área aqui à noite. Muito bonita, com as luzinhas acesas, ó. Muda bastante o cenário. Era 10h do ano 15. A gente tava ali esperando pra assistir o Fantasmic. Mas porque está chovendo, eles cancelaram. A gente ainda ficou um tempo ali esperando. Eles mandaram a gente até formar uma fila pra entrar e tal. Mas depois vieram vários funcionários e dizer que isso é isso. Tá tendo algum outro show lá no Teatro Chinês, ó. E saiu uns fogos e tudo. Um outro show lá. Não sei. Não sei bem. Recomendo fortíssimo que você compre os seus ingressos através desse meu parceiro, do Tio Orlando, com o cupom Nessa Pra Viajar. Comprando com esse cupom, tem um brinde a mais. Você participa de um grupo, só pra gente trocar ideia sobre a Disney. Você tem o meu suporte pessoal no WhatsApp, que vai estar aqui na descrição do vídeo também. E eu te mando lá um roteiro pra você fazer a sua viagem pra cá. O roteiro que eu fiz. Quais as sugestões de melhores estratégias pra você não perder nada. Aquela sequenciazinha de roteiro pra você fazer. E muitas dicas pra você aproveitar o seu dia por aqui, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Beijo!